Então, vamos aqui de volta com o nosso aparelho, continuar a nossa aula. E aqui, galera, esse componente aqui, que é o que está mais danificado pela oxidação. Vocês viram que tinha bastante lama aqui na hora que a gente começou a desoxidação. E eu vou estar agora aqui, buscando no layout, para nós sabermos que componente é esse. Você observando aqui, esse componente aqui vai ser a bobina, a letra L, bobina 5110. E o outro lado dela aqui, um diodo, que é justamente esse aqui. Esse aqui é um diodo, certo? Então, aqui é uma bobina, um diodo, capacitou, 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 capacitou. E esse outro aqui, deixa eu ver o que ele é aqui. Bobina, diodo, capacitou, capacitou. Todos são capacitores, só não esse e nem esse aqui. Então, os demais todos são capacitores, certo? Todos são capacitores. Então, vamos aí. Esse aqui é um capacitor, um resistor, tá? Esse capacitor aqui, no caso, ele é não existente na placa. Aqui na placa, ele não aparece. Aqui, ele não aparece aqui na placa, só o resistor, tá? Então, vamos aí começar com nossos testes. Então, aí, vocês viram, agora eu vou estar aqui passando aqui. Aqui, eu tenho que saber o quê? Qual a tensão que passa nessa bobina, tá? Qual a tensão que passa aqui nessa bobina? Então, vamos aqui para o nosso fluxograma. Aqui é a bobina, tá? A bobina. Aqui, teria que copiar e traduzir lá para português, tá? Para português, lá no tradutor, no Google. Mas aqui, o que eu quero saber, no meu caso aqui, é só a tensão, né? Que é a voltagem que passa nessa bobina. Então, é a voltagem aí de 3 volts, tá? A voltagem de 3 volts. Aqui, o que eles nos relatam mais aqui? Vamos tentar entender isso daqui. Aqui, ó, ele fala que essa alimentação aqui, tá? No caso, se eu não tiver essa alimentação aqui, ela vem... Eu teria que estar aqui trabalhando no U5000, no U5000, tá? Eu teria que estar trabalhando no U5000, certo? Deixa eu botar aqui para me traduzir. Eu não vou copiar daí, não. Mas vou colocar aqui no meu celular, no Google Tradutor. E com a câmera, né? Que agora tem a câmera aí. Você não precisa mais estar copiando, editando. Vamos ver aqui o que ele nos fala. Ó, mude para o novo cartão T-Fresh. Se ainda não funcionar o Flash Card, após mudado o T-Fresh, verifico o U5000. Entendeu? Ou seja, ele me manda aqui verificar justamente o U5000. Vamos ver. Aqui eu tenho que ter essa tensão, né? Como é uma bobina, essa bobina também vai ter que ter uma continuidade de um lado para o outro, se ela estiver tudo ok. Mas vamos ver qual é esse componente U5000 aqui em nossa placa. U5000. 5001. U5000, bem aqui, ó. U5000. Esse U5000 aqui, tá? Ó, observa o desenho do layout aí, o desenho, tá? Eu vou agora minimizar essa imagem e vou lá para mostrar a nossa placa no microscópio. Mas você está vendo aqui o desenho da placa, né? O que eu estou mostrando para vocês é bem aqui, ó. Bem aqui. Então, daqui nós vamos passar para esse outro bloco aqui da placa. E vamos estar verificando qual é esse U5000. Com certeza aí vai ser o nosso PMIC, tá? Então, vamos minimizar aqui. Aqui está a placa, vamos buscar aqui, ó. Aqui está o lado daquela PA, né? Que é do rádio frequência aqui, ó. Setor de rádio frequência. E vamos agora aqui, ó. Andar em nossa placa. Andar em nossa placa aqui. E vamos verificar aqui. E caçar aqui esse, ó, U5000. Esse CI aqui, ó. Esse CI aqui, ó. Se você observar, a mesma... A mesma... Parte aqui da placa, ó. Mesma parte da placa. Olha esse desenho aqui, ó. Esse formato aqui desse desenho. Olha ele aí. E vamos lá para a nossa placa. Olha só. Tá? Olha só. É porque aqui você pode dizer, Ah, mas a placa está modelo diferente, né? Tá... De forma diferente. Então, aqui é porque o próprio layout aqui na nossa... Na nossa borne, ele é lado A e lado B, tá? Ou seja, é... No caso, lado A e lado B não. Ele é feito o mesmo formato, tá? Se você observar, ele usa sempre o mesmo lado. Vamos supor que seja o lado A. Ele usa o mesmo desenho para todos os lados da placa. Ou seja, ela é mapeada, colocados os componentes aí. E você verifica pelo setor que você quer trabalhar. Você vai... É... Decirir. Ó, igual esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é o lado do processador e da memória. Tá? Processador e memória. Então, ele é o mesmo formato da outra placa lá de cima. Observe o desenho aqui, ó. De que lado que ela está. E vamos agora para a outra parte aqui, que é o lado do nosso setor RF. Isso aí, ó. Mesma parte aí, ó. Mesmo jeito. Tá? Então, isso você tem que buscar entender também, tá? A placa não tem o lado A e o lado B. Ela é feita... É... Os componentes do lado A, né? Vamos supor assim, lado A, né? Tá bom? Então, é o nosso CI. É o nosso CI. Então, aqui, ó. Deixa eu virar a placa. Aqui é o... O nosso PMIC, tá? É o nosso PMIC principal, certo? Então, lá naquela bobina, nessa bobina aqui, tem que estar chegando uma tensão de 3 volts aí. Tá? Já que o esquema não... Não tem o esquema para me mostrar o limite de tensão que ela aceita aí, tá? Então... Então, eu vou estar colocando o meu multímetro aqui. E vamos, primeiros, ver aqui como é que essa bobina tá. A bobina, ela é... Ela dá continuidade de um lado para o outro. Se você medir com a ponteira do multímetro de um lado dela e do outro, ela tem que... É... Bipar, no caso, né? Ó, na escala de Bip. Por quê? Porque ela vai dar continuidade daqui desse lado para esse outro lado aqui. Ela tem que dar continuidade, tá? Porque aqui nos fala, claramente, que é uma bobina. Né? Que é uma bobina. Olha só. Aqui nos fala que é uma bobina. Então... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Fala para nós que é uma bobina, né? Então, vamos... É... Vê lá, né? Então, aqui, a bobina tem que conduzir para um lado e para o outro. Ó, aqui nós já percebemos que essa bobina não está dando continuidade de um lado para o outro, certo? É, ó. Aqui nós já percebemos algo estranho. É... Que aqui na bobina não está dando continuidade, mas ela está, sim, passando a continuidade dela para o outro lado. Por quê? Porque no capacitor aqui, ó, ela já dá essa continuidade, né? Ela já dá essa continuidade. Então, vamos raspar ela bem aqui em cima. Pode ser que seja a oxidação, tá? Que tenha danificado aí, ó. E o... O multímetro não está conseguindo fazer essa leitura, esse reconhecimento dela aqui, né? Ó, realmente aqui não tem como fazer muita coisa. Pronto. E agora, vamos aqui, novamente. Ó. Não está nela aqui mesmo, ó. No corpo dela aqui mesmo não está dando essa condução de um lado para o outro, né? Não está passando a continuidade. Mas ela está, sim, fixa na base aqui, ó. E o capsulamento dela embaixo está ok. Só que aqui eu tenho que remover essa bobina. Já que esse aparelho foi todo desoxidado, eu vou estar agora aqui ligando a minha fonte, né? Minha fonte está a 4.2 volts e a corrente aqui em 3 miliamperes, tá? Então, vamos aqui verificar qual é o pino positivo aqui, ó. Ó, esse aqui é o negativo, esse é o positivo. Então, eu vou estar colocando aqui o pino positivo aqui, ó. O jacaré. Deixa eu estar fechando esse jacarézinho aqui. E o negativo eu vou estar colocando aqui na... Na entrada de carga. Vou estar mudando agora o meu multímetro, ó. Aqui a gente já percebeu que ela não está com fuga. Não está com consumo. Não está com consumo nenhum aqui em nossa fonte, né? Então, já é uma ótima notícia aí para nós. Um diagnóstico muito bom aí já. Então, vamos mudar aqui para a escala de volts. Nesse multímetro é automático. Então, ele vai reconhecer aí automaticamente. E vamos ver aqui quanto está chegando. Ó, 4.2, ó. Está chegando aí 4.2 justamente a tensão da nossa fonte de bancada, tá? A tensão que tem aqui na fonte de bancada, a voltagem está chegando aqui no nosso multímetro 4.2. Tá? Então, é uma malha proveniente aí da nossa V-byte. Da nossa V-byte, tá?